ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Tarifa de energia mais cara, reajuste começa a valer neste sábado no Amazonas. Quadrilha que roubou 680 mil de agência bancária na compensa é presa. Nos cemitérios, a preparação para o dia de finados e a expectativa dos vendedores de flores e velas. No esporte nacional tem novo técnico e você vai ver que multas por ultrapassagens perigosas em rodovias federais vão custar mais caro aos motoristas. E ainda, Rio Negro sobe 4 centímetros, mas a vazante ainda afeta as famílias e a paisagem na Orla de Manaus. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A partir de amanhã, a conta de energia vai ficar mais cara no estado. O aumento é de quase 16%. Segundo o Amazonas Energia, o acréscimo é reflexo do esvaziamento dos reservatórios das principais hidrelétricas do Brasil. Este técnico ficou surpreso. Esse aumento aí eu não estava sabendo não. E foi desse jeito que ele recebeu a notícia confirmada hoje na sede da Eletrobras Amazonas Energia. A forte estiagem deste ano foi um dos motivos para o aumento na tarifa. Nós já estamos interligados. O Linhão Tucuruí Macapá Manaus já chegou em Manaus. Mesmo não recebendo a quantidade de energia que ele pode disponibilizar, mas faz parte do sistema interligado nacional. 15,83%. Esse é o reajuste autorizado pela ANEL. De acordo com o diretor de regulação da Amazonas Energia, isso também está associado a uma tarifa nacional, que também sofreu um acréscimo. Nós somos subsidiados aqui por um item chamado ACR médio, ou seja, a média dos contratos negociados no ambiente regulado. Evidentemente que com essa seca, muita energia hidráulica deixou de ser gerada, teve que gerar muita térmica, e o preço acaba se equiparando quase que ao nosso aqui. O aumento vai ser gradativo, e quem paga hoje em média 100 reais na conta de energia, agora vai pagar quase 116 reais. Já quem tem uma conta maior, como esta doméstica, o valor vai subir ainda mais. O problema é que o serviço não agrada. Esse aumento é um aumento absurdo, né? Porque nós aqui em Manaus temos esse apagão, não temos uma luz 100%, né? Você pode ver das fiações e tudo. Já os consumidores de média e alta tensão de energia elétrica, como as indústrias, vão ter um reajuste ainda maior, 22,63%. E o aumento no custo da tarifa de energia não vai se restringir somente à conta. Para tentar descontar esse valor aumentado, as empresas vão ter que subir um pouco o preço dos produtos. E aí quem vai pagar caro no final é o consumidor. É o que explica este economista. Tanto as empresas de comércio quanto da indústria deverão também jogar na sua planilha de custo o aumento dessa tarifa que ela vai sofrer. Portanto, a família vai sofrer não só o aumento do seu consumo próprio na sua residência, quanto nos preços de produtos e serviços que possivelmente as empresas deverão jogar essa tarifa. O vendedor já se prepara e etiqueta o produto que logo, logo vai ficar mais caro. O que vai acontecer é que a gente vai ter que fazer o reajuste de produtos e, consequentemente, o consumo final dos clientes vai ter que pagar por isso, por esse aumento de energia. E agora a população precisa economizar ainda mais a energia, para não sentir a diferença. E para seu João, que paga mais de 300 reais por mês, só resta lamentar. A gente que ganha pouco, que nem eu, que vivo agora de bico, que não tem um acho que ninguém quer me fechar em firma nenhum, Ele vai dar numa faixa de 450 reais por mês, né? Para quem ganha um saláriozinho aí, as condições estão difíceis, né? Muito difícil. Foi presa hoje a quadrilha que roubou 680 mil reais de uma agência bancária na compensa. O assalto foi em setembro deste ano. A quadrilha foi presa depois de mais de um mês de investigação. Os seis assaltantes presos são de Manaus. Álvaro Ralf, de 30 anos, é apontado como chefe e quem teria planejado todo o assalto. Ele disse à polícia que o planejamento durou 15 dias e ele foi várias vezes ao banco estudar a agência. O dinheiro roubado não foi recuperado. O total do que foi roubado é 680 mil, não foi recuperado nenhuma quantia. O pessoal com certeza investe esse dinheiro no pagamento de dívidas e até mesmo no tráfico de drogas, porque tem traficante aí no meio. Com eles, a polícia encontrou armas e drogas. Dois carros e uma moto também foram apreendidos. O assalto aconteceu há 45 dias. Os assaltantes fecharam a Avenida Brasil com dois ônibus para facilitar a fuga. Dois suspeitos ainda estão foragidos. Daqui a pouco o Nacional tem novo técnico para 2015. E ainda a movimentação nos cemitérios, dois dias antes do dia de finados. Nós voltamos já. Música 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 Música